Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, hoje em especial, companheiros, fazendo um vídeo com a serra na mão, com uma esponja. Hoje resolvi surpreender um pouquinho a esposa, esse é um trabalho que normalmente não é comum eu fazer. Não gosto muito de colocar serra, não. Já tive a oportunidade de colocar serra lá durante a minha adolescência, um pouquinho a minha juventude. Também já tive a oportunidade de colocar serra várias vezes na igreja mesmo, mas em casa nunca fiz isso não. Mas hoje resolvi, hoje eu tirei o dia ou amanhã para soar, para queimar calorias. Mas é uma forma de surpreender também a esposa, tendo em conta que tem sido muitas das vezes a esposa fazendo esse trabalho, ou pedimos ajuda, mas eu pessoalmente nunca fiz. Então hoje resolvi tirar. E veja que já, já estou há algum tempinho fazendo isso, só que parei um pouquinho para fazer esse vídeo, para levar uma mensagem para ti que é esposa. Esposa, procure sempre a oportunidade de surpreender o seu parceiro, o seu cônjuge, ok? Talvez você já tenha saído, já comprou presente, está sem ideia. Então comece a ajudar nas tarefas domésticas. Que é um trabalho que a esposa já sabe que você não gosta muito de fazer, mas um dia voltaria, se diga, hoje eu quero fazer esse trabalho. Eu quero fazer, quero ajudar nessa tarefa doméstica. Porque na verdade também é nossa responsabilidade. A Bíblia no livro de Efésios, capítulo número 5, de vós, marido, ame a vossa esposa. Amar e respeitar, cuidar e tratar bem. É ser companheiro, é dizer que estamos juntos, né? Que essa tarefa não é só tua, mas é nossa tarefa. Então, meus amigos, ajuda aí nas tarefas domésticas, né? Ajuda aí, sempre que tiver oportunidade, esteja aí, faça aquele trabalho. Se desafia a fazer aquele trabalho que você não gosta, ok? Sem pressão da esposa, mas por sua livre e espontânea vontade, meu caro! Vamos isso, vamos! E aproveita ter algumas dicas de como é que se coloca a serra, ok? Precisa misturar com o petróleo e a serra. Essa é uma serra vermelha, né? Essa é a esponja, tá certo? Estou a aproveitar e dar aulas de como se coloca a serra. Então, vamos a isso. A esponja já está com serra. Na verdade, aqui já tinha... Na verdade, aqui já tinha passado. Mas vamos... Mais uma vez, é isso? É trabalhoso. Dá pra queimar calorinhas. Mas é assim mesmo. Os joelhos já estão habituados, né? Por causa das orações. Já estão habituados. Estão nessa posição. Ok? Então, meus amigos, o trabalho ainda não terminou, não. Nós vamos continuar a dar essa labuta, mas vamos fechar aqui o convite, fazendo essas reflexões. O casamento é como um jardim. Ele precisa ser regado todos os dias. Todos os dias. Então, surpreenda sempre o seu parceiro, a sua parceira. Surpreenda. Em Gálatas, capítulo número 6, verso 7. A Bíblia diz que não se deixeis enganar, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, tudo que o homem semear, isso também vai acolhendo. Muitas das vezes você reclama falta de atenção, falta de amor. Reclama que o seu cônjuge não lhe trata bem. É porque você não tem semeado. Comece a semear. Se você quer ser amado mais, comece a amar mais. Se você quer ser bem tratado, comece a semear bons tratos. Se você quer ser bem cuidado, comece a semear bom cuidado. Então, semeie. Aquilo que você deseja para si, comece a semear. Mas, quando semear, você também precisa respeitar o processo. Está certo? Não sendo semear hoje, esperando colher amanhã. Há um processo. Cada semente tem o seu tempo, a sua época. Então, também precisa respeitar o processo. Esperar com paciência. Porque, com certeza, essa lei não falha. Se você começa a surpreender a sua esposa, o seu cônjuge, com certeza, Você pode esperar que um dia, você também começará a ser surpreendido na positiva. Então, meu caro, hoje foi mais um vídeo de reflexão, mostrando aqui. Eu demando um pouquinho, com a serra. Olha, sujou um pouquinho a camiseta. Que depois é a esposa que vai ter que lavar. Estão mostrando um pouco de mando aqui com a serra. Estarei continuando. Era só para o vídeo não ser muito longo. Então, surpreenda. Comece a ajudar nas tarefas domésticas. Lá em casa. Tire uma vez, duas vezes por semana. Lave prato. Faz uma comidinha para a esposa. Aquilo que costumeiramente você não tem feito. Então, você pode começar a fazer uma vez a outra e tal, surpreendendo sempre. Mas, é claro, não pare de surpreender com presentes, com carinho, com toques, com palavras lindas, palavras de afeto, palavras de amor. Então, continue surpreendendo, surpreendendo sempre. Meu caro, que Deus em Cristo, abençoe a sua vida hoje e sempre. Shalom!